Morena dos olhos puxados, pra ficar mais linda dá um trago no baseado E ela é minha menina, pode pactar nas pistas, vai segurando que as vagabunda piram Morena dos olhos puxados, pra ficar mais linda dá um trago no baseado E ela é minha menina, pode pactar nas pistas, vai segurando que as vagabunda piram Nós subimos com o barrola envelopado, e os bico tudo já rolou com o marrolhado É vagabunda, não é a filha do nada